O resultado da partida contra o Botafogo não só alivia a situação do Guarani na Série B, como também é determinante para resgatar a confiança do elenco alviverde para a sequência da temporada. Os atletas são muito comprometidos, o grupo é muito bom. Foi montado um grupo aqui vencedor, de cara com caráter, cara que... Meu Deus, o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente está trabalhando instantaneamente para resgatar isso e os atletas têm correspondido. Há um interesse muito grande, sabe, por informação, por ajuste. Então, estou muito feliz, cara, muito feliz pela entrega de todos. Após conquistar a primeira vitória, o Bugri se reapresentou no último domingo. Finalizou a preparação na manhã de ontem e já está na capital paranaense para o duelo contra o Coritiba. Claro, é lógico, né, vitória é sempre bom, principalmente em casa. E ela acaba dando confiança para a gente, né, não tem como. A vitória dá confiança, então espero que a gente continue nessa pegada e que venha mais vitórias aí para a gente. Autor do primeiro gol da partida contra o Botafogo, João Vitor ganhou a posição de titular justamente após a chegada de Júnior Rocha. O treinador acompanhou a evolução do atacante nos treinamentos, deu uma chance a João Vitor e o Bugri foi recompensado. Com a mudança no último sábado... Cara, estou muito feliz, né, agradeço primeiramente a Deus, o professor também que me deu a oportunidade para começar jogando. E, cara, durante a semana trabalhei bastante, foquei nos treinamentos e tive a oportunidade de começar jogando. E graças a Deus fui muito feliz ali em ajudar a equipe marcando o gol. E é isso, cara. Espero dar continuidade aí nessa sequência. À disposição de Júnior Rocha, João Vitor vai ganhar mais uma oportunidade na equipe titular na noite de hoje contra o Coxa. Já seu parceiro no sistema ofensivo, Caio Dantas, não se recuperou a tempo do incômodo na Coxa e vai dar lugar a Lucas Paraíso. Sim, questão de velocidade, pô, jogador muito forte, né. Aquela arrancada ali... Depois daquela arrancada ali que eu vi no vídeo também o gol agora que o Rui me mostrou ali e o Luiz, os analistas, eu fui lá perguntar para ele o que ele estava comendo, o que eu também queria. Então, assim, a gente ganha em vitalidade, em jovialidade. Outro desfalque para Júnior Rocha é Luan Dias. O meia levou a pior após dividida com o goleiro do Botafogo na última rodada, também não viajou com a delegação e abre vaga a Xay no meio campo. Por jogar fora de casa, o treinador pode optar por uma escalação mais cautelosa, iniciando com quatro jogadores de meio e apenas dois atacantes. Portanto, esboçando uma provável escalação, o Bugri pode ir a campo com Vladimir no gol, Heitor, Douglas Bacelar, Lucas Adel e Jefferson na linha defensiva, Matheus Bueno, Camacho e Xay no meio campo e fechando o ataque, João Vitor, Lucas Paraíso e Reinaldo ou Léo Santos, caso decida por uma equipe mais conservadora. Sabendo que uma vitória tira a equipe da zona de rebaixamento, o Bugri entra em campo hoje, às nove e meia da noite, contra o Coritiba no Couto Pereira. Cara, a gente está focado, o grupo todo treinando bem, se dedicando ao máximo e para a gente fazer um excelente campeonato. Claro que a gente quer ganhar todos os jogos, se possível, mas é pensar jogo a jogo. A gente sabe que a Série B é um campeonato muito competitivo e a gente tem que pensar jogo a jogo, porque não é fácil, a Série B é muito complicado. E apesar da derrota para o Havaí, a escalação do Coxa, o time do Coritiba, deve ser mantida para o duelo de hoje à noite, por conta do pouco tempo de recuperação. O zagueiro Bruno Mello cumpriu suspensão e fica novamente à disposição. Porém, o desempenho defensivo em Florianópolis agradou o Marcelo Benevenuto e também o Maurício Antônio, que devem permanecer aí com a dupla titular. Vamos a um provável time para este jogo, que terá a transmissão de Leandro Bólias pela rádio Bandeirantes em FM, oitenta e cinco vírgula sete também no youtube.com barra rádio Bandeirantes Campinas. Pedro Morisco no gol, Nathanael, Marcelo Benevenuto, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado na defesa, Morelli e Sebastião Gomes, é a dupla de volantes, Lucas Ronier, Matheus Frizo e Wesley Pomba compondo aí o meio campo e Leandro Damião fechando o ataque. Esse é o time, então, do Coritiba e nós vamos debater. Vamos tentar projetar o time do Guarani para este jogo. Há uma dúvida com relação ao Camacho. O Camacho viajou, saiu do jogo, vitória contra o Botafogo, dois a zero, sentindo um incômodo muscular. Mas eu recebi uma foto do Camacho entrando no ônibus, portanto, ele viajou. Estava mancando ou não? Não estava mancando. Mas como é que você viu na foto? Porque a foto não... Ela é parada, você não consegue ver se o cara está mancando ou não. Na foto ele não estava mancando. Você falou que não estava mancando? Na foto não. Ah, bom. Agora, duro é para o treinador interino do Coritiba. Você já pensou aquela preeleção? Aquela hora que o cara dá aquela pilha. Vamos lá! Raspa a bunda no chão! Lá! Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Aquela coisa que todo mundo fala. Aquela bobagem. Aí chega no lateral esquerdo e fala assim, Rodrigo Gelado, eu quero você fervendo no jogo. Complicado, né? Se o Camacho não tiver condições de jogar... É o chamado paradoxo de temperatura, né? Rodrigo Gelado, eu quero você fervendo no jogo. Se o Camacho não tiver condição, vai quem? Lucas Araújo? Ele tem três opções. Três opções? Uma é Lucas Araújo. Lá vem ele, que é a sugestão. A outra é o Léo Santos. Não, não é sugestão minha. Pô, o cara é zagueiro, você quer botar o cara no meio de campo. Esse informante seu é muito fraco, velho. Muito fraco? Muito fraco com força. Se não são os meus informantes, eu vou dizer um negócio pra você. Eu tava na roça. Você tem mais do que um. Por isso que você vai bem toda hora. Tem um aí que é fraco. Lucas Araújo é a primeira, a segunda. Léo Santos. Terceira. Você é quinta opção. Não, não, não. Léo Santos é a segunda. Ele é zagueiro, mas joga de volante também. Certo. Olha lá de grau. E Kaique. Kaique. Kaique, boa. Kaique, você se lembra, no jogo contra o Santos, Léo Santos estava jogando de volante. No intervalo saiu e entrou o Kaique, que é volante de ofício. E pergunto pra você, dá uma ligadinha enquanto eu tô falando, que eu sou meio demoradinho. Só mais uma colocação. Também uma dúvida com relação ao ataque. O Ayrton. O time todo foi bem. Na partida contra o Botafogo. Mas o Ayrton não... A rotação dele não tava no mesmo nível. Pode ser que perca a posição para o Reinaldo. Ou pode até ser que o técnico opte em colocar mais um volante. Tira um atacante, coloca mais um volante. Aí fica com três volantes e um meia. E esse meia é o Xai. Então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Digamos que o Camacho, que você viu ele andando na foto, ele não mancava na foto, que o Camacho tenha condições de jogo. E aí, ele mantém três atacantes para encarar o Coritiba no Cocho, no Conto Pereira, o Cocho? Ou ele faz exatamente essa opção? De repente, vem com o Kaique, mantém o Camacho, né? E o Matheus Bueno, que foi, aliás, muito bem na vitória importante do Guarani contra a equipe do Botafogo de Ribeirão no último sábado no Brinco. Então, são opções. Eu, pessoalmente, até um ouvinte lembrava isso, perguntava pra gente, seria uma boa tal? Tem uma máxima no futebol que diz que em time que está ganhando, não se mexe. Muito bem. Agora, uma coisa é enfrentar no Brinco o Botafogo desfalcado, o Botafogo de Ribeirão, com todo o respeito. E sem também querer tirar os méritos da vitória. Se o Botafogo estava desfalcado, se ele teve jogador expulso por atitude impensada, esse problema é dele. O Guarani foi lá e ganhou jogo com méritos e jogou bem. Ótimo. Agora, uma coisa é uma coisa. Botafogo no Brinco desfalcado. Outra é o Coxa vindo de derrota pro Havaí. É um clássico regional, né? Tem uma rivalidade muito grande entre os clubes paranaenses e catarinenses. E aí, ele vai lá e fala, não, joguei bem contra o Botafogo, deu certo e eu vou manter o esquema. Será que é bom o negócio, o Guarani, partir pra cima, ser propositivo? Taticamente falando, ir pra cima do Curitiba jogando dentro da casa do Curitiba? Ou ele povoa mais o meio de campo, deixa dois velozes, ó, paraíso aí, paraíso bala? Tá no campo, porque o Caio Dantas tá fora. Tá escalado, vai pro jogo. Será que não seria uma boa? É uma reflexão importante. Ah, mantém o time, ganhou, mantém. Então, também é bom. Também é bom, até porque os caras de beirada, especialmente o João Vitor, recompõe muito bem. Ele vira um marcador quando o Guarani não tem a bola. Então, esse negócio de dizer que vai ter só três no meio campo, é na teoria, é antes da bola rolar. Depois que ela rola, é o famoso futebol sanfona. Todo mundo volta, todo mundo marca. Mas, para povoar mais o meio campo, também é uma boa opção. E, se o Júnior Rocha fizer isso, a mim não vai surpreender. Eu acho que não há absurdo nenhum e nem merece crítica. Pô, entrou com medo. Não é coerência isso. Numa circunstância de jogo completamente diferente daquela do sábado. E por que eu repetiria o time com os jogadores que entraram no lugar daqueles que saíram machucados? Porque o Guarani defendeu bem. Então, esse era o primeiro medo que nós tínhamos. Ele arrumou a zaga, trocou as peças, funcionou. Mexeu na lateral direita, pôs o Heitor, funcionou. O meio campo manteve o mesmo com outro tipo de posicionamento. Botou dois espetados para voltar sem a bola, marcando no meio. Não tem por que mexer. Não tem. Está provado. O jogo contra o Botafogo mostrou que o time, mesmo tendo três atacantes na teoria, sem a bola, eles preenchem bem o espaço. Então, dá para jogar desse jeito fora de casa. E outra coisa, o Coritiba está com a corda no pescoço. Demitiu o treinador, tem interino hoje e não formou um bom time. Pode até surpreender pelo peso da camisa. Tem lá uma verba maior que os times de Campinas. Está tudo certo. Tradição, campeão brasileiro, ótimo. Eu não estou falando da história, mas no momento, se o Guarani está pressionado, o Coritiba também está. Então, como é que nós vamos saber se o que aconteceu contra o Botafogo não é uma nuvem passageira, é uma impressão só. É um elefante em cima da árvore, que foi só aquele jogo que o time jogou bem. Tem que repetir. Tudo o que o Tigrão falou, eu assino embaixo. Não está errado. É uma segunda opção. Mas se eu sou o treinador para solidificar o que ele fez contra o Botafogo, eu repito o time. Olha a foto aqui. Falei da foto. A foto é essa. Olha lá. Ah, mas o sinal de positivo você não tinha falado. Olha lá. Vê se ele está mancando. Vê se ele está mancando. Não está mancando. Você tem toda razão. Nunca vi estátua mancar, pô. Tira a sarra agora. Olha lá, Tigrão. Olha lá o sinal de positivo. Faz chacota agora. Não está mancando. Não está machucado. Vai para o jogo. Solta o carretel lá para ele andar. E olha, tem gente falando aí, eu ouvi muita gente dizendo que o Guto caiu sábado. Porque perdeu do Havaí. Não, o Guto caiu perdendo na rodada anterior. Isso aí. Então o Curitiba já vai para o segundo jogo com o treinador interino. Isso não é legal. E perdeu o último jogo para o Havaí 1 a 0. Perdeu para o Havaí em Floripa. Mas o Guto Ferreira caiu depois da derrota na terceira rodada. Caiu jogando em Curitiba. Perdeu para o esporte por 1 a 0. Falaram em cair treinador. Caiu o Léo Condé. Caiu, hein? Caiu, caiu. Na zona de rebaixamento. Perdeu para o Vasco. 2 a 1. E foi demitido. É a Dança do Diabo. Caraca. Livro escrito pelo Francisco Sarno. Dança do Diabo é esse giro de treinador. É capaz de ir para o Curitiba, né? É, bom. Curitiba está sem treinador. Tem chance. É capaz de contratar o Léo Condé. Aí o Vitória pode contratar o Guto Ferreira também. Verdade. Pode acontecer. Até porque aí vem aqueles gênios da bola e vão falar assim, é possível que aconteça isso porque o Léo Condé é treinador de série B e o Guto é treinador de série A. Isso aí. Quanta bobagem, não? Isso é verdade. Quanta bobagem. Porque o Guto hoje tem um padrão aquilo que você gosta de dizer. Eu sou treinador de 300, né? Só que tem cara aí que estava com 450 na carteira até agora. Sem emprego. Daqui a pouquinho tem que baixar o patamar. Ah, é que em tempo de guerra o urubu vira frango, né? É verdade. É verdade.